Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Lembro de vários veneno Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raiado de aprender Sempre aprendi com ela Pra ser grata pelo que ainda tem Hoje tu só viu os close Nunca vem Deus corre, mas pra quem confia em Deus O sonho nunca morre Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda Fé pra quem não pode a lutar Fé pra quem não pede o foco Fé pra enfrentar essa espirada ruta Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda Fé pra quem não pode a lutar Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar essa espirada ruta Quero proceder, não tá indo ainda Enquanto a gente não conquista, segue em frente Que a nossa firma é forte, nunca foi sorte em mão Sempre foi Deus, sempre foi Deus Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou Se ele quiser eu piso onde ninguém pisou Humildade e sabedoria pra me guiar E o impossível é possível pra quem acreditar Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda Fé pra quem não foja a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhados a curtar Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda Fé pra quem é foda, fé pra quem não foja a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhados a curtar Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai Abençoai a correria e o nosso pão de cada dia Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai Abençoai a correria, é minha fé e minha Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda Fé pra quem não foja a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhados a curtar Fé pra quem não se liberta, fé pra quem não foja a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhados a curtar Fé pra quem não se liberta, fé pra quem é foda Fé pra quem não foja a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra enfrentar esses filhados a curtar Oh, 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 my, 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 my